e aí jovens aventureiros tudo beleza tudo tranquilo graças a deus jovens nós estamos aqui agora numa região aqui de Banabuiu cidade de Banabuiu uma região eu acho que aqui para trás aqui esse lado aqui é chamado de Grosso Fazenda Grosso e para cá aquela que o Toninho falava que era uma região da Cúbica fazer isso aqui é uma região que você tem que tomar um pouco de cuidado entendeu vocês estão vindo nesse horário mas nós estamos indo aqui numa casa povoada aqui nós vamos ver um tal de uma história que está tendo aí nós vamos dar só uma olhada porque já acho que é aventura é aventura mas também é cultura tá indo aí a Maria não sei se dá para vocês ver a Maria atrás olha aí a mão e nós vamos aqui vagarinho está de chão pelo que eu estou sabendo e que me falar nós vamos entrar na segunda entrada à esquerda aí uma areia segura tranquilo areia é só ficar quietinha que nós vamos embora ver se eu vou me afundar aqui é a primeira entrada à esquerda não é essa e vamos nós aqui muita pedra devagarinho não dá para andar rápido é 40 por hora mais areia vou passar aqui por cima eu vou passar até que é uma areiazinha pouca não é muita areia não tem muita pedra a pedra é pedra demais mas pelo que eu vi no google a segunda entrada está próximo eu acho que a segunda entrada está próximo ó o bordo o bordo o bordo eu acho que tem aí falou que tem uma buraquinha aqui não é aquela casa derrubada tem uma casa aqui Isso aqui eu acho que é o alto Que o Dain falou Que desceu uma vez aqui numa moto E a moto era sem freio E o freio era na marcha E ele vinha com um saco de ração Dois tombs de leite Descendo isso aqui A moto estancou A marcha não entrou mais E ele desceu com tudo Aí era só a rola me deu Mas não aconteceu nada não Isso daqui a pouco eu estava contando a história Vamos nós aqui Vamos subindo e vamos continuando A gente está perto aqui da entrada Deve ser essa aqui Ele falou que parece que tem uma porteira Não aqui Mas mais lá um pouco Vamos mais aqui Nunca adorou? É uma região É uma região Vai dar tudo certo Se Deus quiser Tudo tranquilo É uma turma aí de rádio motos Conhece? Eu nem olhei direito não Por aqui Vai mandar Olha a primeira porteira ali Então o pessoal lá Isso que não é nessa casa aqui não É mais pra frente É mais pra frente É todo mundo Olha aí Olha a chua Uhuhuhu Um tédio pequeno O que eu vi no voo Era aqui Eu acho que entrava aqui Eu acho que entrava aqui Num caminhãozinho assim Ele falou Acho que era Eu não sei Deve ter parado naquela casa Deve ter perguntado Mas tem uma casa bem aqui Tem casa por aqui Tem Aí agora Aí agora É Aria Aria Vamos Você tem certeza? Então vamos voltar Olha não Você sabe onde é A roça do pai do São Tiago? É bem aqui É ali Aquele negócio ali Olha o relemba Quer voltar? Mas voltar que eu falo é Atrás da casa Então vamos voltar daqui Mas eu acho que era bem por aqui Eu acho que era naquele brequinho lá Que entrava Naquele corredorzinho Eu imagino Foi Eu achei que não era Vamos voltando Putaria Vamos voltando A Maria Tá errado Mas tem uma porteira aí Tem Tem não Vamos perguntar naquela casa lá Vai bem Tem por aqui mesmo Tem por aqui mesmo? Aí nós mandamos dinheiro agora 60 por hora 55 Mas vamos perguntar o que? Eu acho que é aqui Não Não Vamos perguntar na casa lá Perguntar na casa mesmo Eu não sei se é aquilo ali Nós temos perguntar na casa E aí Eu não sei se é aquilo aí Bem, nós podemos conseguir Aqui o que é que é? O que é que é? O que é a corrida? É que eu não sei se é isso aí O que é que é? É que é a corrinha? Boa tarde. Tudo bom? Ei, mulher, onde é que fica a casa que era do estibode, que está formando a sua mão de cantador? Aonde? Entra onde? Lá aqui tem um corredorzinho assim, é? Mas fomos direto, direto e voltamos. Quer dizer que fomos direto que a gente vai chegar lá. Nós voltamos mesmo na casa, tenho certeza. A questão é que nós não vimos pra casa nenhuma. Eu não chegamos até lá não, só vimos uma entradinha pra direita aqui, nós fomos direto. Quantos dias antes já estão passando, não? A gente tá não arrombando a racha. Alô, obrigado! Obrigado. Mas eu voltei no terreiro da casa, não tem quase certeza. É, porque eu sabia mais ou menos que era ali Não, eu falei que era mais ou menos que eu tava pertinho Eu tava num caminzinho Eu não queria entrar porque não podia ser aquele Tá filmando ainda? Lá, carrega de novo Tem aqui na bota não? Mas vamos nós, olha aí aqui Passando desse lugarzinho aqui Isso, segura Segura assim, cai e cai logo os dois Olha aí, olha Não quer dizer que a terra aqui não é da Fernanda, não? Eu pensei que aqui era da Fernanda Você não falou que era não sei quem? Que é a Fernanda? Ah Bora Passando Nós voltamos, nós voltamos Olha, até passei Nós voltamos ali em cima Eu passei essa jureminha aqui, tirando um fim É, nós voltamos bem aqui Olha o portão lá onde tá a casa Olha aí Olha aí Olha aí Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha aí Olha aí Nossa, dá de rir Nós vimos até o igual Você não viu na moto, não? Nós vimos até essa esquina aqui Voltamos Passamos a casa Voltamos Olha o portão pra nós, por favor De cá pra fora Isso Obrigadão Nós vamos invadindo Chegando aqui Um intruso na casa Nós estamos no intruso Não, vou contar pra vocês Não Não Vai, galera Olha, mas vindo lá pra casa Não é o cachorro aí Eu olhei na gente Eu olhei na gente Peguei bem ali, ó Da cara ruim, mano Da hora De boa voltar aqui Agora Da cara ruim, mano Aí voltamos Eu digo, a pena Chegamos na casa Aí perguntamos E a turma aqui Dá um salve aí, gente Fernanda Um salve aí pra nós Vamos ver Vamos ver Olha o nosso caminhão Tá bom Quer ser nosso parque Caminhado ali, amor Parei assim Parque de paquijado Pra fazer mais algo Que pra impor que nós Amor é mais para os caminhões Na curação O parque de bode Eu também vendo ontem Que tem um negócio De umas corrida De cavalo Eu vi muito velho Mas faz tempo Nós temos que passar Sim, mas vamos falar De um negócio Do chupa cabra Que negócio Do chupa cabra Fala bem alto O chupa cabra Que nós estamos Com incêndo Que é uns carros Que estão pegando Do chupa cabra 15 aqui Do vizinho Do vizinho Oito aqui Do muqueco Do muqueco E pegaram oito É Pegaram duas minhas Duas suas E três lá no burqueirão Três no burqueirão Então quer dizer Que isso aí É o famoso chupa cabra É E realmente Mas eles matam como Eles só fazem sangrar E deixa Não faz sangrar É por isso que chama Dupla cabra Ele morde Sangra E aí chupa um pouco Daquele sangra E vai embora Vai embora Vamos ver uma conversa É cachorro Tem vários cachorros juntos Ou são cacu Será Não Tem Tem até de 15 Cacu Só faz Essa grande Deixão Não vai extrair nada Nesse negócio Posso ir para cá Vai 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 Para o rio Para cá Não tem Para a passagem É Aqui é o Meu morador Morador da casa Luizinho Tá bom Tranquilo Eu estava falando Que é isso Mas eu chupa A cabra Aqui tem muita Olha os Filma ali Os bode Os bode Os bichinhos lá Estão bucados Pois é Moço Essa área aqui O que vocês Cuta Realmente É bucado Só o bode Por enquanto Aqui é Eu criei a minha Só quero ir Agora você só põe Só põe Só põe Errado Aqui Aí O negócio Ah o açúcar Banam Por isso Ele põe aqui É Isso aqui Isso aqui Aqui dá que eu mandar Algo ali Ó Foda-se Tá comandado Gostar o quê? Aí ó Foda-se Tá comandado Algo ali Aquele Não vai escutar não Filmadão Aqui não tá filmando De vez Tem gente Comandado não É E olha isso O negócio Não vai Cremelão Tá filmando mesmo? Tá Dois minutos aí Dois minutos E Trito segundos Aqui é a época Que coisa Da 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 Aí Da Dá uns Não sei se Tá filmando Mostra direitinho Mostra os Dois minutos Do cabetinho Ó Aí tudo é a cama Da Olha só Aí ó Só Vem de cabeça Em cima Aí ó Vai Entrar aquela Pra De açúcar Que tem Acolá Tá Cansado O cabetinho Zinho Lá Quer dizer Que Vai Aqui pra Cima Aqui Essas Região Todinha Aqui É O Madágua Do açúcar É Colar o Governo Aquelas Caras Que Lá Coal De Fez Não Não Tinha Caixa É Aqui Governo É Pra Cá É O Parque De Caralho É O Parque De Caralho É Não Dá Pra A gente Ver Direito Aqui Mas O Parque Fica É Aqui É Reto Aqui Tá Direto Aqui E Vamos Ver Aqui O Jovem Tá Pegando Os Cabitrinho Aqui Isso Que Nasceram Hoje Só Aquele Não Aquele Ali Ó Nasceram Ontem Essa Meladinha Aquele Mas Da Normalmente A cabra Dá com As filhotes Assim A gente Tem cabra Que dá Três Dá Quatro Uma Lá Em Carro Um Deu Cinco Uma Cabra Só Deu Cinco Cabra Só Que morreu A cabra E os cabra Entendido Vamos Voltar Pra Ali Vamos Ver Aquela Castuma Ali Esse Aqui É Um Cavalo O que Que É Isso Nas Costas Isso É A Sela Aqui Mas Tá Cuidando Dele Tá Nem Andando Nele Não É Aqui Tem Que Parar E Deixar Ele Quieto É Aqui Os Bacurinha Aqui O Bruno Tem Uma Corra Por Aqui Não Os Bacurinha Não Tem Um As Criação Junto Com As Minhas Que Estão Para Aí Mas Você Vende Ele Ou Você Mata Também Não Não Mata Não Se Bacurinha For Um Cavalo Que Vendeu A Nós Dez Bacurinha Não Não Deu Contra Aí Morreu Um Aí Nós Comer Essa Forca Aquilo Ela É Bica É Beleza Vamos Subir Para Ali Essa É A Comida Do Cavalo Tá Animado Aí Aqui É Um Banquete Tá Bom Não vai ficar Pro carro Ré Hã Caralho 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 Já Tava Aí Eu Não É Caralho Ré Porque É Nojento Pois É Jovens Aqui Nós Estamos Chegando Aqui No Jovens Aqui O Churrasqueiro Preparado Na roça Aqui é Assim Meu Jovens A Churrasqueira Preparado Tudo É Assim Mesmo De A Provisado Não Se Não Quiser Não Sair Não Quem Não Quiser Sair Não Sai Não As Jovens Aqui Tem Algumas Que Estão Com Vergonha Não Quero Aparecer A Maria Parece Está Muito Cansada Presta Atenção Vida Falcada Tanto Tem Coisa Aí Ah Vida Boa Colocar Essa Foto Na Capa Aqui Olha A Sensação Da Maria Meninada Tudo Brincando As Meninas Se Escondendo Um Pai Luizinho Põe Um Ovo Quem Pai Luizinho Marrapá Aqui Um Ovo Beleza JASC Aventuras Família Sobre Rodas Do Ovo 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 Obrigado.